2023 foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas realizações. Em 2023 saímos da nossa zona de conforto, atendemos novos e diferentes clientes, fizemos projetos diferentes de tudo aquilo que nós já tínhamos feito. Entregamos plataformas, trabalhamos com municípios, fizemos uma, uma não, duas, né? Grandes pesquisas do turismo rural, do ecoturismo, trabalhamos em diversos planejamentos, inserimos os dados nas gestões de muitos destinos. Queremos deixar os nossos imensos agradecimentos aos nossos clientes que confiaram esse desafio a nós e que, em sua grande maioria, pelo feedback que recebemos, saem extremamente satisfeitos e querendo mais. Parabéns por essa postura proativa, inovadora, de trabalhar com dados. Também queremos agradecer aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, por estar junto conosco nessa busca por mais inovação, por tecnologia, por dados de qualidade. Este é o nosso princípio e a nossa força motriz. Não só trabalhar com dados, mas que esses dados tragam bons resultados. Então, deixamos os nossos agradecimentos aos nossos fornecedores. Mas, por fim, eu queria deixar um agradecimento muito especial. A equipe da Experient Dados. Sem vocês, nada do que nós fizemos esse ano teria sido possível. Então, a cada um dos nossos colaboradores, aos nossos setores de comunicação, de design, de desenvolvimento, às nossas estagiárias, o meu muito obrigada. Porque a Experient não é a Rayane, a Experient é uma equipe muito grande que cresce e se fortalece. E nós estamos juntos, prontos, para assumir novos desafios para o próximo ano, mas sem nunca deixar de agradecer a todos aqueles que fizeram, deste ano, um ano tão próspero. E nós estamos juntos, prontos, para assumir novos desafios para o próximo ano.